Vai ser dada a largada, por enquanto bandeira amarela, já já se agora bandeira verde, vai ser dada a largada, é mais algum segundinho, agora sim é dada a largada, vai simbora Kleber, larga bem o Léo, vai na fila ali de era, vamos dar uma olhadinha porque isso aqui pode ter rosco, pode ter rosco, quem mandou bem demais foi o da labora, já pulou entre os dois, e as Mercedes, assumiu a sexta posição, Pedro da labora, agora é o sexto, Keydog é o sétimo, Holdan é o oitavo, na nona posição vem Rafael Chaves, o décimo é Caio Santos, na décima primeira posição, vem Henrique Aires, olha o toque ali, a batida e parece que foi do Thiago Areng, foi do Thiago Areng, Ai meu Deusinho, ai meu Jesus Cristinho, é o desespero do João Ludeu, o safety car, quem foi? Henrique Aires, Henrique Aires, cadê o Henrique Aires, cadê? Errei, errei então, errei, vamos lá, acho que as Ferraras estão passando, olha o Henrique onde ele está, terceiro setor já não cai nada de chuva, aqui no primeiro setor ainda tem bastante água na pista, E olha o João Ludeu com o bico todo quebrado, vai ter problemas, ele não parou nos boxes, da labora, é o sexto colocado e já vai botar aquela pressão medonha para cima do João Ludeu, João Ludeu com o bico quebrado, o momento decisivo aqui para a Mercedes de João Ludeu. Sabe, quem pode se complicar nessa história, Léo Maltz. Kleber, Tupete foi para os boxes. Entraram junto. E eu acho que foi por isso que ele deixou a brisa um pouco, vamos acompanhar, de qualquer maneira está esperando, só agora foi, vai perder a posição para o Vini Bianchim, vai já perder a posição para o Vini Bianchim, será que vai perder só para o Vini? É isso, quem não parou foi o Jorge, o Jorge não parou, ele continuou. Vamos ver se o Jorge vai conseguir passar o Léo, eu acredito que não, porque o Jorge já está se arrastando ali na pista com o intermediário, eu estou vendo aqui na on-board dele. O Muzinho nesse instante, é a famosa cabeça. Opa, bateu, pá. É, teve um toquezinho ali com o pneu traseiro, foi, vamos ver o Léo se ele perdeu o bico. Não, perdeu o pedaço do bico. Perdeu o bico e o Vini, vamos ver se o Vini perdeu. O Vini não perdeu, nessa o Léo se deu mal. Virtual Safety Car, Virtual Safety Car na pista. Kleber Tupete é o primeiro. E olha como o Vini já colou para cima do Jorge. Já vai botando aquela pressão, são as Ferraris. Pneu branco, acabou errando ali a entrada da curva o Jorge. O Vini bota aquela pressão medonha. O carro sai de lado, o Jorge vai se embora, vai, vai, vai embora, Vini Bianchinho. Está com o pneu amarelo. Olha só, lado a lado, ele se toca. O Léo não quer nem saber para fazer a ultrapassagem. Vini Bianchinho, Vini Bianchinho, o segundo, Jorge é o terceiro e o Léo Maltes é o quarto. Algo aconteceu com o Léo, hein? Léo Maltes é o terceiro, Jorge é o quarto, bandeira amarela no setor 3, Jarrê Araújo fora. Virtual Safety Car. O André Sampaio. Vini nos box. Vini nos box, vai voltando na segunda posição. Pneu amarelo. Léo Maltes, olha, Léo Maltes ainda, Léo Maltes ainda não parou. O Vini parou, aproveitou, parou nos box, colocou o pneu amarelo para ir até o final com esse pneu amarelo. Ah, meu Deus do céu, ele tenta passar de cá, ele tenta passar de lá e a gente vai acompanhando, o Jorge vai abrindo demais. Olha o Danabona, vem desenhando, vem desenhando a ultrapassagem, vai deixar para ver a palavra do Deus. Mimifre! Virtual Safety Car. Onde foi essa batida? É um carrinho... Olha só, olha... Ai, meu Deus do céu. Se eu falar que eu bati ali no PC Hardcore, eu bati ali, que na volta 68, eu acho que faltava 10 para acabar. É, amigo, olha isso, o Danabona Jesus segura. Olha só, a retomada bateu, 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 se segurou. Será que perdeu o bico? Será que perdeu o bico? Não perdeu o bico. Quem meteu o carro de lá do trio é de em Mônaco! Vai, Douglas, segura, vem com tudo. Caio Santos para passar o Douglas. Quem vem agora? Vem o Caio. O Caio também! Agora foi a vez do Danabona por fora, amigo! Por fora! Para fazer a ultrapassagem! Com direito a peixinho! Caio já aproveitou e ultrapassou! Será que o Douglas vai sair para isso? Ele já vem no vácuo, já coloca de lado. Vem Douglas, vem Douglas lado a lado! Deixa para feiar para lado, Deus me livre! Para fazer a ultrapassagem! E o Jorge Silveira vai voltando na décima primeira posição, Gustavo. O Jorge colocou vermelho e está chovendo. Começou a chover. Vai com tudo, Kleber. Vem com tudo, Vini. Se Kleber parar... Olha só o Vini! Vai para os box os dois! Os dois para os box! É agora a hora do trabalho dos box! Vini vai parando primeiro! Vini vai parando primeiro! Vai arrumando tudo ali! Olha só o Kleber! Vini! Kleber! Punição, Fábio Vini! Punição! Punição para o Vini! E aí? Parado lá, esperando 5 segundos. É, aí complicou para ele. Olha o Kleber vai saindo agora. Vai saindo e vai respirar agora, hein? Vai com tudo o Vitor Roldan. Vai passar o Caio. Vai passar o Caio. Passou o Caio. Vitor Roldan assume. Então agora a sexta posição. Vai à frente. Olha Rafael Chaves! Undercut em dois pilotos! É muito experiente em Rafael Chaves. Parou uma volta antes. Pulou para a sexta posição. Olha o Colasso! Coloca o carro por dentro. Vem Colasso lado a lado! Rafael Ramalho fecha as portas ali para ele. Balança tudo. Tenta voltar, mas não consegue. Últimas curvas para Kleber Tupete! Para vencer em Mônaco! Para ganhar conquista especial e tudo mais! Para você, Kleber Tupete! O tema da vitória! Vence, Kleber Tupete! Em Mônaco! Para dar show! Kleber! 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 Kleber Tupete! Mônaco é tua! O Vini fez uma corrida fantástica naquele ritmo mesmo. É, mas acho que eu vou ficar com o Dalabona, que levar uma rasa na quarta posição também é espetacular. Está chuva ainda. É, está aí, comemorando! E muito! Kleber Tupete! Junto com o Vini Bianchim, junto com o seu parceiro Léo Maltes. É o seguinte, a RBR! Tupete! 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 Tupete!